O cantor Lucas Lucco não estava no ônibus na hora do assalto, mas ficou muito abalado quando soube que a equipe dele viveu momentos de pânico nesta madrugada. A gente fica com o coração dueno de não estar junto para poder, sei lá, talvez sentir o mesmo que eles sentiram, mas eu estou muito feliz e agradecido a Deus por não ter, enfim, ocorrido outros danos além do material. Este é o ônibus da banda, que foi interceptado por criminosos nesta madrugada na BR-365, perto da cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Pararam do lado do nosso ônibus, deram três tiros e pediram, ameaçando os nossos motoristas que iriam atirar, mandando parar. Pararam, entraram dentro do ônibus, três integrantes e um ficou num carro atrás, seguindo o nosso ônibus. O grupo tinha acabado de fazer um show em uma das festas mais importantes aqui da região, a Fenamilho. Dezenove pessoas estavam dentro do veículo. Dois bandidos renderam motorista e segurança, enquanto um terceiro recolhia todos os pertences dos passageiros. Até os instrumentos da banda foram levados. O Willi conta que os criminosos eram agressivos, ameaçavam o tempo todo. Mas eles não planejaram assaltar o ônibus de Lucas Lucco. Foram pegos de surpresa ao identificar os integrantes da banda e chegaram até a se desculpar. Eles falaram que, olha, desculpa que a gente não costuma assaltar ônibus de banda. A gente quer ônibus de turismo. O próximo show, que seria nesta quinta-feira em Toledo, no Paraná, foi adiado. Apesar do susto e do prejuízo material, ninguém se feriu. Na porta do hotel, onde a banda está hospedada em Uberlândia, Lucas recebeu o carinho dos fãs. Só peço para Deus iluminar a gente nas estradas, iluminar o caminho de todo mundo. Você vê, eles iam assaltar um ônibus de turismo. Eu não queria que acontecesse com ônibus nenhum. Com ninguém, com ninguém. Mas, como eu disse, estou agradecido pela saúde da minha banda. Foi só um susto. Toda a equipe está todo mundo muito...